Teu beijo tem sabor de mel, teu olhar me chama Se o corpo do céu do meu desejo me faz frutuar Enrosca teu cabelo em mim, desassusei pra gente se amar E tudo se resolve assim, a gente se completa em laraia Oh moça, seu coração não é de gelo nem de louça Escute agora, por favor, me ouça Eu tenho um tanto de desejo pra te amar Oh moça, o coração que bate aqui não é de ferro Só ele sabe o quanto eu te quero E o amor guardado em mim só pra te dar E tem um muito Para Ed, meu irmão Teu beijo tem sabor de mel, teu olhar me chama Seu corpo do céu do meu desejo me faz frutuar Enrosca teu cabelo em mim, desassusei pra gente se amar E tudo se resolve assim, a gente se completa em laraia Oh moça, seu coração não é de gelo nem de louça Escute agora, por favor, me ouça Escute agora, por favor, me ouça Eu tenho um tanto de desejo pra te amar Oh moça, o coração que bate aqui não é de ferro Moça, o coração que bate aqui não é de ferro Só ele sabe o quanto eu te quero E o amor guardado em mim só pra te dar Home's Ball Home's Ball Yeah Oh Tchau, tchau.